Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo levando pra você as principais notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região, pra você que ajuda aqui a gente fazer o nosso jornal, enviando aqui as suas mensagens, os vídeos, as denúncias, os flagrantes aí na sua rua, no seu bairro e pra isso tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp eu já coloco aqui na tela aí ó, pronto, reclamações, flagrantes, como dissemos, denúncias, 997824426, 997824426 e vamos lá, compartilhe aqui o nosso jornal de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no sininho, isso, isso, maravilha, tá aí, agora vamos compartilhar, vamos compartilhar pra que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, olha, cheio de gente e de saco cheio é lá no Conjunto Romano, sabe por quê? Porque há tempos os moradores do bairro Conjunto Romano vem pedindo aí a detetização por parte do município de Santa Bárbara do Oeste, há tempos que não tem, né, no esgoto, nos bueiros, né? Agora, o que está acontecendo em virtude disso, veja aí, não se assuste, a aparição de, põe no ar aí ó, escorpiões, mais de 20 escorpiões entre pequenos e de grandes espécies, surgiram, estão surgindo esses animais peçonhentos nas dependências dos imóveis e famílias temem por causa das crianças e pessoas de mais idade. Uma internauta aqui do SB Notícias enviou essa imagem e inclusive denunciou já, entrou em contato com a Prefeitura, mas até o momento nenhuma posição foi dada. É um perigo aí para os moradores, né? Olha aí, você está ali na sala, você está assistindo ali uma TV, de repente você olha do lado, tem um escorpião. Você está na cozinha preparando um rango, aí você vê ali, né, na pia, né, tem um escorpião. No banheiro tem escorpião. Olha, os prédios, os blocos, todos do bairro Conjunto Romano estão, é, empesteado de, 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 empesteado que fala aqui no interior, não é isso? É, de escorpiões. Então, olha aí, atenção, vigilância. Esse é um trabalho para vigilância sanitária, sem sombra de dúvidas. É um trabalho para o Centro de Controle de Zoonose de Santa Bárbara do Oeste. É uma obrigação também que não pode descartar, é, eu sou bem justo para isso. Quando tem que meter o pau na prefeitura, a gente mete. Obrigação da prefeitura, sim, CCZ, né, vigilância, mas tem a CDHU também. Tem a CDHU. A CDHU é responsável pela manutenção dos blocos, dos apartamentos, das residências ali do bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Então, vamos, vamos, vamos providenciar, vamos ajudar esse nosso povo, essa nossa gente que precisa, né, da ajuda desses órgãos competentes. E nós vamos continuar cobrando porque vários, é, internautas, várias pessoas já entraram em contato conosco denunciando, né? Rapaz, encontrar 20 escorpião, num dia só é muita coisa. É muita coisa. Então, algo anormal está acontecendo. A gente que tem filho, né, nós que temos crianças pequenas em casas, ficamos assustados, horrorizados com uma situação como essa aí. Vamos lá para o Jardim Esmeralda, isso, Jardim Esmeralda. É agora? Vamos lá. Veja aí, ó. Comerciantes e moradores da Rua do Rayon, no Jardim Esmeralda, aguardam uma resposta por parte da prefeitura. Que resposta, Nilson Araújo? Resposta como essa aqui. Olha como que está a Rua do Rayon, lá no bairro Cidade Nova, ó. Está vendo? Aí, ó. Estão fazendo lá uma nova canaleta, porque ali, ó, Jardim Esmeralda, essa região ali do Cidade Nova, Molon, ali não precisa nem de obstáculos, né, de redutores de velocidade, porque o que tem de valeta lá é brincadeira, viu? Porque os veículos chegam, né, você tem que passar de quina. Mas veja aí, estão fazendo a manutenção, novas canaletas, mas, e aí, legal, Nilson Araújo? Está bom, está bacana, serviço para, é, um bom aí para, de trânsito, agora na via, essa via aí, ela vai em duas mãos, é mão dupla, tá? Rua do Rayon, no bairro Jardim Esmeralda. Só que o que que acontece, o que que está acontecendo? Adivinhe? Hã? Ninguém passa por aí. Não, mas, tipo, quando tem-se uma construção, quando tem-se aí um serviço, tem todo esse transtorno. A gente, claro que a gente reconhece isso que tem. A população sabe que tem todo o transtorno, mas, olha o caminhão de lixo lá, ó, tem que dar volta ao contorno, fazer o contorno lá. Agora, é o seguinte, ficar 20 dias assim, desse jeito, sem ninguém, não apareceu ninguém, né? Está lá desse jeito, a rua está impedida, interditada e não aparece uma aula ali para dar continuidade ao serviço, né? Que é a terceirizada da prefeitura, que é a prefeitura, a gente fala terceirizada, mas, é prefeitura, é responsabilidade máxima da prefeitura, né? Uma rua que tem comércio, tem lojas, o comércio já não está daquele jeito, as vendas caíram muito. Olha o supermercado lá na esquina, imagina um transtorno para esse supermercado aí, ó. Aliás, fizeram, colocaram lá uma fita de isolamento ali no calçamento dos comércios, ali porque motociclistas entrando, subindo na calçada, imagina se atropela uma criança, uma mulher, uma pessoa, carros até, estavam usando ali a vaga de estacionamento do supermercado para passarem pela rua, porque senão eles têm que fazer uma nova rota, possíveis acidentes que podem ocorrer. Então, por favor, prefeitura ou secretaria de obras, ó, puxãozinho de orelha aí para a secretaria de obras, não, mas não é nem mim, não, é na secretaria de obras, viu? É, só estou aqui simulando, viu? Mas veja aí, secretaria de obras, os comerciantes reconhecem que vai ser uma obra boa, né? Sem sombra de dúvidas, mas termina ali primeiro, depois vai para o outro bairro, né? É uma sugestão, termina ali primeiro e depois vai para o outro bairro, tá? A gente vai continuar cobrando essa posição por parte do município de Santa Bárbara do Oeste. Volta para mim. Um dos guardas civis aqui de Santa Bárbara do Oeste passou por cirurgia, outro já foi liberado e atenção, 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 um motel que foi alvo de tiroteio no dia 1º de março, na terça-feira à tarde, os funcionários estão assustados, viu? Guardas civis que foram baleados na troca de tiros no motel de Distrito Industrial de Santa Bárbara, foi transferido para o hospital particular, onde deve passar por uma cirurgia. Ele foi atingido por dois disparos, na perna e no abdômen. Um outro GCM foi atingido no braço esquerdo, ocasionando aí uma fratura e teve alta ontem, após medicado. No momento da ocorrência, eles foram socorridos pelas próprias viaturas da corporação, encaminhados ao serviço de urgência e emergência, ao atendimento especial. Um terceiro guarda foi atingido com estilhaços no rosto e foi medicado e foi liberado. Já o homem que efetou a troca de tiros contra os GCM segue internado no hospital sob escolta policial. Ele está entubado e permanece estável. Foi atingido por três disparos na região do abdômen. Agora a Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste está investigando o caso que iniciou com uma confusão dentro do quarto desse motel em Santa Bárbara do Oeste. Então está aí, olha, volta para mim aqui, volta. Estava lá o casal, na verdade, olha só a história, a informação que nós levantamos aqui. Estava lá esse rapaz, esse atirador, esse atirador aí, que é o acusado, estava com duas pessoas, duas mulheres, uma de 20 e a outra de 14 anos, uma criança, uma adolescente de 14 anos. Aí houve, veja só, a informação que nós levantamos foi a seguinte. Esse rapaz, ele teria entrado com uma das mulheres, uma das pessoas ali que ele estava. Só que em determinado momento, ele não teria entrado com as duas de uma vez. Uma já estava lá, em outra suíte. E aí houve ali uma intriga, uma briga ali, uma discussão entre eles, entre os três. E aí me parece que houve um disparo de arma de fogo. Houve um disparo naquele momento. Aí, o que aconteceu? A proprietária, os diretores ali, quem é o responsável pelo motel, acabou acionando a polícia. Porque falou, peraí, isso aí é o barulho de tiro. A guarda civil foi acionada. E no momento que o suspeito estava saindo, Só que é o seguinte, ele não estava saindo para ir embora, não. Ele estava saindo para ir na recepção e ali pegar uma pessoa de refém, uma das funcionárias de refém. Porque ele sabia que a polícia ia fazer o cerco ali no motel. E como ele sabia que não tinha escapatório, ele falou, peraí, então eu vou sair e tal, né? E pega alguém de refém. Foi aí que toda a confusão ficou armada. No momento que ele estava chegando na recepção, ele deu de cara com os guardas civis. Foi aí que ele recebeu os guardas com vários tiros. Vários tiros. E ainda, se tivesse que atirar mais, o cara tinha bala. O cara tinha cartuchos ali, já munições de estepe para realmente pegar e fazer a guerra. Os guardas foram atingidos, esse suspeito também. Agora a polícia vai investigar o porquê que esse cara aí, esse rapaz, ele acabou tendo essa discussão ali dentro do motel, né? Na SP 304, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E vamos aguardar, né? Agora é um trabalho para a polícia civil. Agora, eu só... Atenção, agora é o seguinte. Eu quero saber, até eu pedi já para a nossa reportagem entrar em contato com a empresa, com esse motel, para ver se eles estão dando toda a assistência para os funcionários. porque ali foi uma verdadeira guerra. Tiroteio para todo lado. Mais de 70 tiros, né? Informação. Poxa, o cara estava bem municiado. Só que os funcionários ali entraram em choque. E a maioria são mulheres, né? Meninas que ficam ali na recepção. E, pela informação que eu tenho, é que muitas delas estão em choque. Quero saber da empresa, se a empresa está dando todo o amparo, né? Tudo suporte a esses funcionários também, né? Sem sombra de dúvida. Se você está lá no meio, se está lá trabalhando, né? De repente, você fica no meio do bandido, o cara atirando para todo lado. Quem que não fica em choque? Fala para mim, né? Aliazinho, não chega nem ser choque e nem surpresa, né? Ontem foi protocolado na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste o pedido de cassação do vereador Felipe Corado Patriotas. Veja aí. É, ele é acusado, né? É um grupo aí, estão acusando ele de racismo, né? Não é isso? Foi uma representação que foi entregue aos representantes dos movimentos sociais da população organizada, representantes do movimento negro e outros segmentos. A denúncia foi entregue em mãos do presidente da casa, né? O Joel do Gás e protocolada com a abertura de uma comissão processante por quebra de decoro parlamentar e consequente pedido de cassação do mandato do vereador Felipe Corá. Isso em virtude do dia 23 de novembro do ano passado, Felipe Corá proferiu falas ofensivas e racistas em resposta a uma leitura de carta aberta e elaborada pelos movimentos sociais feita pela vereadora Esther Moraes. e alusiva também ao dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Para os denunciantes, a fala do vereador não é condizente com a ética de decoro parlamentar, né? Vamos ver o que vai dar esse... É uma novela com vários capítulos, esses representantes foram lá ontem na Câmara Municipal. Bom, dá para voltar aquela foto lá, um pouco, Laércio, onde tem lá o presidente da Câmara, o Joel, ele fez essa foto aí, eles tiraram lá, né? E depois divulgaram na imprensa, né? Por isso que nós estamos divulgando hoje aqui no jornal da TV SB Notícias. Está vendo essa foto aí? É uma foto pousada, não é? Uma foto pousada, tal, eles foram lá, o presidente recebeu lá o documento e agora vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? É, não vamos acompanhar, a gente continua com o nosso jornalismo atento nesse assunto. Eu falo o seguinte, o nosso país é um país que falamos aí que é um país da democracia, né? E vamos ver o que vai acontecer aí com toda essa reviravolta, né? Essa representação do... Uma vez, claro, os representantes aí desse movimento têm, claro, por direito fazer essa representação, eles estão nos direitos deles, né? E também, o vereador, ele também tem direito de também recorrer a essa representação judicialmente e vamos ver, né? O que vai acontecer no final, como eu disse, desses capítulos, né? A gente vai esperar, vamos acompanhar. Obrigado, viu? Pelo carinho, obrigado a você, Nilson Araújo, está ficando por aqui, estou indo agora para o estúdio da Rádio Brasil, a Rádio Brasil passando por uma transição aí, logo, nós vamos operar aí no 80 e... 81.9, é isso? Então, 81.9 FM, o pessoal está lá já nos nossos transmissores, né? A nossa direção já estão ali fazendo os trabalhos e de vez em quando a Rádio Brasil, nesse período aí de transição, nós estamos praticamente fora do ar, né? Mas estamos pela internet aí e essa semana a gente já tem informações, mas o AM vai continuar, viu? Um período de cinco anos para adaptação também e aquisição dos aparelhinhos, né? Dos novos rádios aí, na frequência modulada e digital e a Rádio Brasil investindo, é o Grupo Brasil de Comunicação investindo cada vez mais na qualidade para levar o melhor para você, ouvinte, para você também aqui, nosso telespectador do Jornal da TV, SB Notícias. Valeu! Mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho